bom dia bom dia galera saindo aqui da loja que é uma entrega para mim fazer muita pergulha aí está esse movimento de carro aqui é um funeral que está acontecendo creio eu que é vai onde você ficar com o corpo aqui no cemitério de espaço vou pegar aqui a anteninha livre vamos embora essa é a única certeza que nós temos aqui na terra irmão nós vamos morrer um dia é a nossa certeza que na terra o resto irmão saber viver é preciso saber viver funerária, 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 funerária central dá dó né mas vai fazer o que é o caminho que nós todos vamos agradeço a vocês que acessam meu canal e assistem meus vídeos meu nome é Abito Faria falando diretamente de Guarantiricá, casa do Paraíba interior do estado de São Paulo hoje é feriado aqui no estado de São Paulo já fiz vídeo aí irmão, tem vídeo no túnel, pode passar com a arte de Guarantiricá já fiz vídeo aí irmão, tem vídeo no túnel, pode passar com a arte de Guarantiricá o estado de São Paulo o estado de São Paulo com o estado de Guarantiricá o estado de São Paulo com o estado de Guarantiricá olha lá o supercaruco, o que é isso tem um buraquinho ali atrás tem um buraquinho ali atrás e a luxo bonito bondão o feste federal hoje em Guará vai ter ou já estar tendo a corrida 9 de Julie também que não vão passar aqui no centro né impossível graças a Deus se não o tamanho que eu vou lá dans um cheque lá na serralharia do hertz deixar dois direitos flap pra ele Vamos segurar aqui, vamos segurar, o tempo está todo fechado e a loja resolvemos abrir, vamos até as 12 horas, depois vamos embora para casa, almoçar gostoso. A casa de ração também abriu. Estou manjando já, o comércio tem ponto aberto e ponto fechado, não está 100% fechado não. Deixa eu ver aqui, não tem como, se o freio não tivesse legal já tinha chapado a traseirinha do carrinho preto ali. A sorte que eu gosto do freio nas trincas, o comércio está 100% fechado não. Não tem jeito cara, não tem jeito, fechou. Todo feriado que tiver comércio fechado, não vai pagar funcionários. E o marido final... E o marido final... E o marido final... E o marido final... E a Chueila aberta, Marabrasa aberta, Planada aberta... O Magazine Luiza também aberto, é tio, não tá 100% fechado, nem como mano, já basta o futebol, promete aí fechado, é foda tio, final do mês que pesa pro bolso do patrão, não é que eu sou puxa saco do patrão não, é a realidade irmão, aí você já tá atravessando uma crise Aí tão falando em soltar o Lula, dá licença cara, o cara roubou tudo, fez o que, tá ficando, tá gravando, o cara pintou o caneco Tocou nóis do jeito que queria, deixa ele lá quietinho lá, que é a melhor coisa que tem Deixa eu parar de falar de política, sabe, eu detesto política, detesto política Perdão da palavra, não é política, não é política, detesto discutir, política, futebol e religião Que não tem paz As três coisas aí, discutir isso aí, não vamos achar um caminho comum Não vamos achar uma saída Olha só Olha só Você marca, fechou, fechou Aqui eu começo a fechar, mas lá no centro mesmo, cheia Não tem jeito cara Vou fechar pra tudo, tá ferrado Semáforo muito alto, tem que ter um semáforo mais baixo Principalmente pra pedestre Olha só Tem que ter um semáforo mais baixo, né Não tem que ter um semáforo mais baixo Não tem que ter um semáforo mais baixo Vou passar lá, pra vocês verem Vocês vão ver É muito alto Aqui tá muito alto Lá não, tem um alto e outro embaixo Tem que colocar pra cá também Pra ajudar Amanhã estarei trocando O pneu da XJ Vou pôr O perfil do original Se ele for 60 barra 60 ou barra 80 Algo assim Mas vou pôr o perfil original Põe o 180 é bonito Traseiro fica top Fica 10 Até foda E fica quadrado rapidinho Tem mais peso, mais arrasta E muito mais peso Gasta mais combustível Perfil original não Que já tá econômica Pra caramba Se eu colocar o perfil 180 Vai gastar mais um pouco Vai beber mais um pouquinho Não, deixa ela O pneu vai ser trocado Com 12.500 rodadas Com perfil original Com perfil original Não é o 180 Não vou mudar Tá frio Tá frio, cara Eu ia vir sem brusa Mas resolvi Resolvi de última hora Colocar a brusa Tá frio Ah, Marquinhos Ah, Marquinhos Obrigado 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 Cando agora Né, gente Vai Línea Só faltou a setinha do tiozinho Olha que bonito Nossa, ó A estila do cavalo Mangalaga é manchador Pode ver ele bater as patas no chão Não dá pra conseguir ver Mangalaga é manchador Aí não tem como ver Se é passo que cabe Né, tio Aí não tem como ver Aí é mangalaga Bonito Cavalo anda bem Olha que bonito Olha o que a gente Capacetinho Ó 5 metros do padrão Só A 5 por hora Maravilha Agora eu vou cortar caminho por aqui, ó Travessar daqui pra lá É proibido Né Vamos fazer um pouco Fazer a segurança, né É o que eu faço Viro aqui, ó Dou a setinha e viro aqui Aí tá beleza E agradeço a vocês que acessam o meu canal E assistem meus vídeos Meu nome é Aguirre Faria Falando diretamente De Guaratingletar Vaz do Paraíba E interior Do estado de São Paulo Estamos muito misturados Mas nunca complicado Temereto desse jeito Olha o outro aqui, ó Jamarra tá pegando Tá As motos Tá top Tá dando show Na Honda Vamos aqui até o final Aqui, ó Aqui, ó Aqui já vira a esquerda A próxima direita Esquerda Liberado Aí estou aqui A direita Olha que casa bonita, ó Lindo Lindo Que jornalista Falou pra vocês Fique com Deus Uma ótima semana Uma ótima segunda-feira De feriado No estado de São Paulo Após o almoço Eu tô de boa Certo? Bom dia Falou pra vocês Fique com Deus Até o próximo vídeo Fui É nós Falou Olha a Galizezinha Olha a Galizezinha Olha que bonito Olha aqui Falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau